Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção da Dakota Verão 2024. Vamos já dar uma conferida no que a gente espera desse verão lindo. Vai ter bastante papete e olha só que maravilhosa essa daqui na cor rosé, aqui da coleção Verão Dakota. As anabelas vão voltar com tudo e essa daqui com essa textura mais em palha e os metalizados vão estar super em alta. Esse modelo ficou lindo. A gente também vai ver bastante brilho. Olhem essa rasteira que charme. Ela tem o calcanhar fechado e tem essas tiras aqui com strass maravilhosas. É aquela rasteirinha chique aí pra você usar no verão e arrasar. Ela fica super bonita no pé, gente. Olhem só as fotos aí pra vocês verem os detalhes. A sandália, gente, com as cores mais neutras vão estar bastante em alta. Aí a gente tá vendo esse modelo aí com bastante tirinha, né, esses mix de cores mais neutras. E vai ter a opção dela também de rasteira com o mesmo cabedal na frente. E é claro que também tem espaço aí pras rasteirinhas coloridas que elas dão aquele up no verão, né. Esse modelinho da Dakota tá lindo e pode esperar que vai vir mais cores também. O azul também é uma cor bem forte pro verão e o rosa. Eu já tinha falado num vídeo anterior e a Dakota também colocou aí na sua coleção que tá show de bola. E olha só mais brilho aqui nesse modelo da Dakota também, gente. Olha só, é uma sandália, na verdade, super prática, com salto bloco, na cor ouro metalizado. Muito bonita e tem aquele toque mais confortável. A gente também vai ver bastante sandálias pretas também. Esse modelo também é super prático. Ela tem essas tranças na frente e ali é com elástico. Então dá pra você usar na versão tamanco e também na versão sandália. Mais um modelo aqui metalizado passando pra vocês, gente. Essa sandália tá linda. Ela vai desde festa a looks também mais básicos. Essa sandália tá show. E olha só, o cabedal mais fechadinho na frente também é uma tendência. Os chinelinhos, gente, Dakota arrasa sempre nos chinelinhos, né. Esse modelinho aqui com bastante brilhinhos também tá lindo. Os tênis branco também, gente, fica ótimo pra usar também no verão, com os looks mais coloridos. O tênis, ele não pode faltar, traz aquele conforto. Os saltos, os bloquinhos também. Vou deixar vocês, gente, acompanhando porque eu fiz um apanhado geral aqui da coleção nova, tá bom? Comenta aqui qual o seu modelo favorito. Tem modelos diferentes também desses que eu tô mostrando aqui na sequência do vídeo. Então, não perde pra vocês verem. Eu gosto de saber opinião. Então, comenta aqui embaixo se você curte os metalizados, gosta dessa moda mais neutra. Comenta aqui se você ama Dakota, que é uma das minhas marcas favoritas. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Acompanhe o vídeo e compartilhe aqui a sua família. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.